Fala galera, e aí, como você está? Eu estava de férias no canal, estou voltando já com um vídeo muito interessante de como clarear os dentes em casa. Acho que muita gente ouviu falar do bicarbonato de sódio, que ele clareia. Mas tá, por que ele clareia, como que faz? Eu vou explicar rapidão para vocês. Ele é um abrasivo, que ele vai tirar as manchas que tem no dente. Mancha de chá, de café, de cigarro e muitas outras coisas. Os nossos dentes, às vezes, eles amarelam por completo. Então, isso é uma mancha também, mas é uma mancha no dente inteiro. Por quê? Porque escureceu. Então, ele vai clarear também. E qual que é o processo para o clareamento? Você vai fazer uma pasta. Pega uma pitada de bicarbonato, coloca na palma da mão. Uma gotinha, duas gotinhas de água. Faz aquela pasta. Pega com a escova. Seca seus dentes. Tá? Pega com a escova. Você vai... Uma escova de cerdas macias, tá? Não vai pegar uma escova de cerda. Aquela cerda que vai te machucar. Que machuca a tua gengiva muito dura. Porque você vai desgastar muito o esmalte dos seus dentes. Então, você vai pegar uma escova de cerda macia. Molhar nessa pasta que você fez. E escovar os dentes por dois minutos. Escovou por dois minutos. Deixa ali descansando a gina. Por mais um minuto. Enxágua a boca e escova os dentes com uma pasta de dente comum. Que você tem aí. Que você já estava acostumado. Entendeu? É... Nas primeiras duas semanas. Faça isso dia sim, dia não. Depois, na semana seguinte. É... Comece a fazer uma vez por semana. Que dentro de um mês. Um mês e meio, dois meses. Vocês já vão ver uma diferença significativa. Nos dentes. Depois disso. É só você manter. É uma vez por mês. Até porque você não pode fazer muito. Porque desgasta o esmalte dos seus dentes. Tem aquelas pessoas que... Usam o dedo para escovar. Molham o dedo na pasta. Coloca... Aquela pasta de bicarbonato que você fez. E escova. E aí, quando... Vem uma mancha mais difícil que sair. Raspa. Com a ponta da unha. Por quê? Porque o bicarbonato vai desgastar o esmalte. Entendeu? Eu não estou falando... Que não pode fazer. Eu estou falando que vai desgastar. Querendo ou não, vai desgastar. Então, faça o necessário só. E o que acontece quando desgasta o esmalte dos dentes? O dente fica mais exposto. Mais propício à cara. E a sensibilidade. Então, não é isso que a gente quer. Eu não estou ensinando isso para vocês. Para vocês detonarem os dentes. Não. Eu estou ensinando porque é uma dica caseira. Barata. Para vocês fazerem. E tem aqueles que se perguntam. Ah, mas... É sadio o bicarbonato de sódio na minha boca? Olha. O bicarbonato de sódio... Tem gente que até bebe ele com água. Porque ele é um antiácido. Então... É seguro sim. Entendeu? A não ser que você tenha alguma espécie de alergia. E eu pesquisei sobre isso. Não entrei muito a fundo. Mas o bicarbonato tem muitas utilizações. Inclusive na culinária. Então... Caio que não tem problema nenhum. Em você escovar. Em você ingerir uma leve quantidade. É claro que você não vai pegar um saquinho. Escovar os dentes com o saco inteiro. De bicarbonato. Não. É uma pitada. Com umas gotas de água. Para fazer uma pasta. Escovar os dentes. E acabou. Enxaga. Escove com uma pasta de dentes comum. E acabou. E essa foi a dica de hoje galera. Gostou do vídeo? Curte. Se inscreve no canal. Porque agora acabou as férias. Acabou a mamata. Estou voltando aí sempre com novidades para vocês. Beleza? Até o próximo. Beijão.